Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão assistir. Olha só como eu estou mostrando pra vocês essa maravilhosa torta, gente, de goma de tapioca feita com frango, presunto e queijo. Sensacional! Quer aprender? Bora, pessoal, comigo! Olha só, primeiro nós vamos começar, gente, untando um pirex, tá? Esse meu pirex é aquele menor que tem, tá? É um pirex pequeno, não é grande. Você unta com óleo, com manteiga ou com azeite do jeito que você preferir. Agora eu estou colocando 5 ovos, mas se seus ovos forem grandes, você pode colocar 4, tá? Meus ovos eram pequenos. Aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 4 colheres de goma de tapioca. Estou colocando também, gente, orégano. Agora eu vou colocar sal a gosto, tá? E vamos dar aquela bela mexida, gente. Aquela mexida que todo mundo sabe, ó. Vamos mexer, 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 mexer. Até ela se desempelotar todinha, tá, gente? Ficar mais lisinha. Olha só. Dá um trabalhinho, mas nada que não possa fazer. Uma colher, gente, de pó royal. Pó pra bolo mesmo, tá? E você mistura de novo, tá? Devagarinho, vai misturando. Ó. Que ela vai inchando. E agora vamos colocar, gente. Eu aproveitei um franguinho que eu tinha. Então, aí tem 500 gramas do frango picado já, desfiado, tá? Já tá com todo o tempero, tá? Ele não tá sem tempero. Eu tô usando 100 gramas de apresuntado. Eu raspo bem, gente. Não deixo nada. Deixo nada, não. Porque tá muito caro as coisas, né? Então, a gente tem que aproveitar de tudo. E 100 gramas de mussarela, gente. Essa é a nossa tortinha de goma de tapioca. Olha, agora você mexe, 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 mexe. E mexe mais uma vez. E vamos mexendo, gente. Agora, por último, eu finalizo com queijo coalho. Gente, esse queijo coalho, ele dá um sabor todo especial na sua torta. Mas, não tendo queijo coalho, pode ser o queijo da sua preferência. Queijo parmesão, queijo mussarela, queijo prato. O queijo que você quiser. Agora, nós vamos levar ao forno por 25 minutos a 200 graus, tá? E assim que estiver pronto, nós voltamos. Bem, gente, olha. Pronto. Agora, nós vamos cortar, né? Eu deixei, gente, esfriar um pouquinho. Porque, pra não cortar muito quente, pra mim poder provar, né? Porque ela é muito quente, eu não tava conseguindo provar. Então, eu deixei esfriar um pouco, tá? Dei uma morenadazinha. Porque aqui em casa tem coisa que eles gostam. Essas coisas de torta, assim, eles gostam dela moreninha mesmo, tá? Então, como eu vou fazer, tô fazendo aqui pra minha casa. Então, eu fiz a gosto deles. Agora, nós estamos estirando. Isso, olha que linda que ficou, gente. Perfeita. Perfeito também é o sabor, tá? Olha só. É perfeito o sabor também. É tudo restinho de coisa, você tem aí sua goma em casa. Você pode fazer essa torta. E fica muito boa, sabe, gente? Dá um lanche maravilhoso, nutritivo, tá? E espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostarem, deixe bastante joinha. Aproveita, se inscreva no canal. Acesse o sininho pra receber as notificações. E se quiserem me seguir no Instagram, é Jaque.nacozinha. Serão todos muito bem-vindos. E eu vou deixando vocês com essa imagem. Olha que maravilha. Então, meus amigos, eu vou... Olha lá a imagem linda, gente. Ai, que delícia. Então, meus amigos, eu vou, mas logo, logo eu tô de volta com mais receitinhas, dicas, vlogs e notícias de Jaque na cozinha. Beijo, meus amigos e minhas amigas. Amo vocês. Até o fundo do coração. Beijocas! Beijo, meus amigos.